Geralmente, quem faz dieta, quem quer aumentar a massa muscular, tem a batata doce na dieta, né? Ah, porque é bem... é muito legal, né, Joyce? Além disso, é um alimento muito fácil, fácil de você encontrar, é barato, você pode consumir de várias maneiras, né? Então, isso tudo ajuda. E nesse mundo que a gente vive, onde tempo cada vez mais é escasso, se você encontra um alimento que pode te dar uma série de benefícios e é relativamente muito simples de você fazer, porque, olha, você amassa ali a batata, ou então assa ali e come aquilo, é uma delícia, é uma delícia. Mas eu falo pena que engorda. É, tem que calcular, tem que ter equilíbrio. Agora, vamos falar um pouquinho do inhame. O inhame também, ele aumenta a massa muscular, ele tem, assim, umas propriedades parecidas com a batata doce, né? Sim, sim, ele trabalha na mesma linha, entendeu? Ele pode ser usado da mesma forma, né? Os benefícios dele são bem parecidos, eles são nutricionalmente bem parecidos. Então, ele pode ser, sim, usado como uma opção de ganho de massa muscular. Ele também fornece essa energia. Você vê, Nevalderson, e é um alimento básico na África, na Ásia? Principalmente na África, porque ele vem da Ásia e ele vai primeiro para a África. E o legal do inhame é que ele sempre foi considerado como um alimento sagrado. Por quê? Porque não só tinha uma questão de força, mas principalmente por uma questão de fertilidade. Tanto é que nas religiões africanas, pratos preparados com inhame sempre foram oferecidos para o Ogum, o senhor do ferro, da força, e também para o Shagian, que é o deus menino, que seria como... não dá para a gente comparar, mas seria como se fosse uma espécie de menino Jesus. Então, o inhame, ele tem essa função de dar muita força de um lado e de trazer fertilidade do outro. Acho que é tudo que um homem quer, né?